E aí, galerinha, bem-vindo para mais um vídeo, mais uma mazela do meio editorial brasileiro. Aqui temos Mágico Vento número 6 e número 7 da Mythos Editora. Aí nós vamos na lombada, vamos dar uma olhadinha na lombada para ver a mazela, porque tem que ser na capa mesmo assim, hoje em dia na capa, tá? Tá? Número 6, O Pesadelo na Moldura e número 7, O Pesadelo na Moldura. E aí, gostaram? Na verdade, repetiram, né? No 7 repetiram o mesmo nome do 6, na verdade não poderia, é outro nome, né, galera? Então, é isso daí. Repetido na capa. Não vão fazer, já disseram que não vão fazer recalco. É Brasil, né, galera? Acho que tem, acho que é aquele filme Velozes e Furiosos, que tem um cara que fala assim, chega lá, bate no peito, acho que o outro tá buscando justiça e fala assim, Ah, que é Brasil! Que é Brasil, meu filho! Então, é isso daí, aqui é Brasil. Repete. Problemas na capa, tá? Na capa. Antigamente vinha dentro, mas agora a coisa evoluiu, agora é na capa. Desde a Liga da Justiça, alguém lembra da Liga da Justiça? Também foi na capa, na lombada. Tenho aqui até hoje, né? Porque a Panini não tem interesse, na verdade ela dificulta a troca, né? Ela quer que você liga lá, ela quer que você vai no correio. Ou seja, todo um trabalho pra você fazer valer teu direito. Até o próximo vídeo, galera.